Olha, pra inspecionar o cinto, tem que fazer tudo certinho, tá? Lembre-se sempre de conferir o equipamento antes de vestir, luvas, o cinto, se as costuras estão ok, sem ser ligado, tá? Igual eu tô vendo aqui, ó, tem que colocar tudo certinho. Não prendeu, isso não pode deixar de acontecer, viu? Deixou bem justinho, mosquetão? Verifica sempre se tá travado, com rosqueamento bonitinho, confere, tá? Ó, vamos ver se aqui tá certinho. Aqui, ó, na coxa, tem que colocar tudo certinho, viu? O que tem que fazer aqui, ó, colocar, encaixou, deixar bem justo, viu? Bem justo mesmo. Nossa, tem que segurança. Apertado, apertado demais, velho. Não, não tem nada apertado, tem que deixar as duas coxas bem justas, tá? Tá, velho. Nossa, tá doido, velho, que tem apertado, peraí, não, tá doido. Nossa, tá machucando, olha só, olha como que tá machucando. Tá mesmo. Tadinho, meus filhinhos, tá aí, ó. Nossa senhora, tá muito apertado esse tempo. Aí, ó, agora sim, agora dá pra começar a trabalhar. Alguns momentos depois... Tadinho, meus filhos... Tadinho, meus filhos... Tchau.